Bom, meu nome é Guilherme Silveira, e é isso aí. Eu trabalho na Caelon, hoje em dia eu trabalho na parte dos cursos online, principalmente cuidando junto da equipe dos cursos novos online e do sistema online. Até vai aparecer um slide, acho que eu gosto de ver tudo. Eu sou o Ricardo Valeriano, trabalho como desenvolvedor e instrutor na Caelon, faço o produto lá, curso de Java, Ruby, mais recentemente, iOS. Acho que é isso aí. Vai, bem. Galera, a primeira coisa que eu vou falar, a gente está mostrando aqui a melhor linguagem do mundo para vocês, e Java é demais, Java é a linguagem demais, é uma linguagem sensacional. Sensacional. É ou não é? Ninguém concordou, parece. Ah, vamos criar lá uma coleção que tem os produtos únicos. Eu vou resumir, tem os produtos únicos. Quero fazer um filtro para ter só um tipo de produto lá na minha coleção. Categoria, categoria. Categoria, lista de produtos, e você quer todas as categorias daqueles produtos. Categoria dos produtos, um código justo, sabe? Meme, justo. E aqui a gente está somando o total do valor dos produtos. Mas cabe no slide. Realmente é demais, né? Demais. Muito código. Código demais. Mas Ruby é demais. Afinal de contas, se a gente precisar fazer algo parecido com aquilo, a gente faz um código assim, não é assim que a gente faz? É ou não é? Só se for para ensinar para aquele cara do Java, mais ou menos, como ele poderia fazer algo. Não é assim que a gente faz, né? No dia a dia. Então, please, não é assim que eu faço as coisas em Ruby, né? Vou partir para uma abordagem mais bonitinha, né? Uma roupagem mais decente, mais interessante de ler nesse caso, inclusive. Certo? Tudo bem? É assim? Não, né? Até tem jeitos melhores, né? É isso. Tem jeitos melhores de fazer mesmo isso aqui, que, poxa vida, né? Comparado com aquilo que a gente mostrou de Java, né? Tem jeitos melhores de fazer mesmo esse código que está aqui, né? Então, a primeira sugestão que a gente dá para o programador, se tem algumas sugestões que a gente pode dar, é domine sua API. Porque vocês viram aí alguns exemplos, né? O primeiro exemplo de Ruby, poxa, funciona, certo? Ele selecionava as categorias dos produtos, só que não é a maneira mais ideal da gente fazer quando a gente está programando em Ruby, certo? E aí o segundo exemplo já era melhorzinho em Ruby, né? Mas mesmo assim, dava para melhorar, certo? Então, tem lá, né, a sintaxe do Ruby 1.9 permite a gente passar, fazer aquela mesma chamada de uma forma um pouco mais bonita, né? Um pouco mais decente. Então, esse recado é um dos importantes que a gente quer passar, né? Você tem que conhecer a API, né? Para desenvolver decentemente, seja em qual linguagem for, não é isso? Certo, a pessoa que não conhece o inject ia fazer na unha a coisa, certo? A pessoa que não conhece o map, por mais cretino que seja isso, ela não ia fazer com o map, certo? Não é que seja cretino para a gente que já conhece, nem o inject que já conhece o map. A gente coloca o código em Java aqui de novo, só para conseguir dar aquele choque visual de novo, né? Não é isso? Seguindo essa mesma linha, né, de a gente ter que conhecer a API que a gente está usando para trabalhar, pode dizer que o cara bom de Java, né? Por exemplo, o Guilherme, eu vou gravar um pitch por isso, né? Não é assim que eu faço em Java, né? Então, de novo, uma segunda regra que a gente pode dar, uma segunda sugestão para um bom programador é domine sua API, não seja dominado por ela. Conheça o que a linguagem faz, conheça o que a API pode fazer. Então, um outro exemplo de Java, fazendo a mesma coisa em Java. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. É o que aconteceu no caso do Google, né? Chega lá de cara, pode ser que a sua primeira abordagem lá não seja melhor do um cego humano. Inclusive, eles ficam morceiros, né? É o Batman. Galera, e mesmo esse código, né, em Java, que já é bem melhor do que o anterior, né? Ainda daria para melhorar, né? Se a gente fosse usar alguma biblioteca para deixar esse código mais funcional, coisa que já tem pronto lá no universo Java, certo? Já tem isso lá. Daria para melhorar bem esse código, né? Então, a gente tem que conhecer a API, né? Tudo bem, o Ruby bateu e feio aqui, né? Em duas linhas a gente está fazendo de Ruby lá, que é só o dobro, né? Competir com o Batman vai ser isso. Mas daria para melhorar mesmo esse código, certo? E, Ruby, como é que daria para melhorar esse código ainda? Será que dá para melhorar? Só o Sun. O Sun é aquele Sun ali, né? É, acho que é o Sun e você passa o lance e pega o valor. E o Sun tem na RAID padrão do Ruby? Acho que sim. No Active Record, no Rails lá, não sei bem quem que inclui, eu tenho certeza que tem, né? Então, Ruby, uma sugestão que a gente dá, poderia fazer esse mesmo cara, né? Com essa sintaxe aqui. E o ponto é, conheça a tua linguagem para saber todas essas variações, certo? Para você usar a melhor variação que você quer. E, se você for usar uma biblioteca, conheça as bibliotecas, porque as bibliotecas podem te dar uma variação ainda mais simples para você usar. Tanto nessa variação do Ruby, quanto na variação do Java. A gente conseguiria fazer coisas ainda mais compactas usando alguma biblioteca, tudo bem? Ainda muito menor. Por isso que a mensagem conheça a API, né? Independente de qual linguagem, certo? Domine, né? Não só com o BIS. Ainda é demais. Tudo bem? Ainda escrevemos muita coisa, certo? Olha o quanto a gente escreveu aqui. Comparado com antes, é pouco, certo? Mas ainda estamos escrevendo bastante. Então, vamos diminuir. Então, em escala, é o mesmo código. Pegando as categorias únicas e somando o valor. O mesmo código. Acabou. Tudo bem? Só isso. Escrevemos menos com escala. Maravilha. Tudo bem? A tradução, gente, é direta, né? O e dois pontos... Ignora a declaração da variável. Desculpa, ficou sem declaração de variável. E dois pontos virou só o underline ponto. Os dois caras. E eu não preciso inject, porque o método sum já vem na classe array. Tudo bem? Da própria linguagem, né? Na classe lista, tá? Desculpa. É... Porta o suporte que o internet sabe. Isso. Perfeito. Então, precisaria da biblioteca para colocar. Mas é isso aí, entendeu? Você tem que conhecer tanto a sua API, tanto a linguagem quanto a API. Eu acho que dá para passar só o dois pontos mais no inject. No inject não precisaria do zero? O zero é o valor padrão? O zero é o lambda. O zero, desculpa? O zero é o lambda. Só dois pontos mais. Só dois pontos mais? Ah, ele já funcionaria. E o zero... Mas o que ele vai fazer? Ele vai passar de dois... Ele começa com dois elementos. Ele faz o fold-write. Ele faz o fold-write. Isso aí, certo? Porque no Scala, a gente também tem o fold-write, em vez do que o inject padrão, que é passando o primeiro parâmetro. Ele começa com esse primeiro valor e passa mais um e depois vai indo de dois em dois. Então, parece que o Valim comentou, justamente conheça a sua API e saiba que você pode não passar o zero. Menor ainda esse cara. E tirar o erro. Então, em Scala ainda vai ficar menor, tudo bem? Porque ele tem o método SAM. Olha que genial. O Scala é muito melhor porque ele tem o método SAM já na classe lista, certo? Confirmado aqui. Tem? Funciona sem o zero, entendeu? Já melhorou mais ainda do Ruby. Só que no Scala ficou melhor ainda porque já tem o método SAM. Olha que animal que o Scala é. Tudo bem? Muito melhor que com as outras linguagens. E mais, tá? A gente vai dar outros exemplos aí de Scala. Em Scala, você consegue colocar lazy com uma palavra. Você põe lá lazy na frente e acabou. A coisa é lazy. Não se preocupa com double lock. Não se preocupa com nada do gênero, tudo bem? Double lock check, etc. Você coloca a variável no construtor e ela pode ser absurdizada dentro da tua classe e acabou. Ela é obrigatória na construção. Você coloca default, assim como no Ruby, etc. Você coloca coisas imutáveis e se você quiser, é só falar. Esse cara é imutável e é tudo imutável. Maravilha, olha só que fácil. E você coloca variáveis públicas. Se você quiser colocar variáveis públicas imutáveis, etc. É só colocar var em vez do que val. É tudo muito direto. É uma palavrinha, uma letrinha que você muda. Acabou. É tudo pequenininho, tudo direto. Você faz o que você quiser. Tudo bem? Em outras palavras... Escala roca, é isso. É fato. Escala roca, fato. Gostaria que o meu controle funcionasse. Obrigado. Obrigado. É isso, parece. Obrigado. A gente mostrou que o Scala você escreve mesmo, certo? Mostrou? Então, beleza. Amanhã o que a gente vai estar fazendo? Programando aí? Pub. Vocês querem escrever mais? Vocês querem escrever mais? Novo. Não. Puxa, desculpa. Então, começando de novo. Meu nome é Guilherme Silveira. Trabalho na Caelo. Blá, 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 blá. Eu sou o Ricardo. Trabalho na Caelo. Então, a pergunta é o que a gente busca numa linguagem? Era isso que a gente mostrou? O que a gente busca numa linguagem? A gente está menos. É isso que a gente está procurando na nossa linguagem? Se fosse isso, vocês já teriam mudado de opinião quando vocês responderam agora a público. Se fosse isso que a gente procurava. A menos com o exemplo que a gente deu. Outros exemplos poderiam sair mais, só para deixar claro. Normalmente, quando a gente começa a pensar numa linguagem, o porquê de aprender uma linguagem ou usar em um projeto, a gente está focando no que a gente consegue fazer. O que eu posso fazer com aquela linguagem? Como eu vou fazer aquilo? Se o código que eu vou gerar lá vai ser bacana, vai ser fácil de dar manutenção, se o resto do pessoal da equipe vai conseguir entender o que está escrito ali. Então, normalmente é esse tipo de coisa que a gente procura na linguagem. Não é o poder e a expressividade. Mil pessoas definem poder ou expressivo, etc., de mil maneiras diferentes. Não tem certo ou não tem errado, com mil opiniões diferentes, blá, blá, blá. Não importa. Mas a gente sempre fala essas palavras. Poderoso. Porque quem não quer ser poderoso? Quem não quer ser expressivo? Qualquer adjetivo positivo. Todo mundo quer. Não é um ponto novo. Então, essa cadeia. Eu quero uma linguagem que tenha tudo. Seja poderosa, expressiva, faça char, tenha banco de dados, não sei o que lá. E, para quem vem do mundo Java, como eu, é a linguagem Spring. Tudo bem? Quem conhece Spring? Spring tem tudo. Tudo bem? Ele não faz o char. Talvez faça. Com isso. Mas, sem trolar tanto o Spring, que eu sou uma pessoa que gosta de trolar o Spring nesse sentido, do Night, que você não entende se vai usar como ele tem, ele tem suas vantagens. Tudo bem? Ele tem várias vantagens. O Spring, meio mundo usa ele e ponto final. Então, ele tem várias vantagens. Mas não era disso que a gente queria falar. O que a gente queria falar é o que é esse poder e essa expressividade que a gente está procurando, ou o que é que as pessoas, em geral, que a gente conhece, a gente adivina lá fora, falam que é importante numa linguagem, ou seria a linguagem integral ou algo do gênero. Então, acho que é o último exercício que a gente faz. É o que expressa mais informação, que é a questão da expressividade, né? A gente quer passar bastante informação, conseguir atingir o nosso objetivo, certo? Do que a gente quer fazer, com pouco trabalho. Não é esse o objetivo nosso, no nosso trabalho? É fazer tudo o que a gente quer fazer no nosso sistema com o mínimo de trabalho possível. Digitando o mínimo de coisas possíveis e deixando claro aquilo que está acontecendo. É uma forma inteligente, né? Muitas vezes a gente vê o pessoal usando essa expressão, né? É o programa de forma inteligente, sei lá, tento fazer muito, me esforçando pouco, né? Então, essa é uma das coisas que a galera realmente procura. Eu procuro, enfim, uma linguagem quando eu vou aprender, quando eu quero usar aquele cara nos meus projetos. E é natural, né? A gente quer fazer menos e ter mais resultados, certo? Cada vez a gente quer mais isso, né? Sendo o acêndulo. Hoje em dia, a gente não acende muito o programa em acêndulo, eu acendo, a gente programou outras coisas, certo? Então, um exemplo simples é o português. Vamos para uma aulinha aqui em português, tranquila, tá vendo? Estou ouvindo português, tranquila. Então, uma frase em português. Tem algum segredo nessa frase? Todo mundo já passou por isso, alguma coisa parecida uma vez na vida, certo? Se não era da mãe, era do pai. Meu caso está passando até hoje, né? Não é nem isso, né? Eu usei o cartão de crédito da minha mãe porque eu estava sem dinheiro, certo? Você saiu de casa, você pegou o cartão da tua mãe, foi lá e comprou alguma coisa. Tudo bem? Tem mais de 20 sílabas aí, tudo bem? E ele expressa exatamente o que a gente quer fazer, tudo bem? Exatamente o que a gente quer fazer. Uma outra forma de dizer essa mesma frase seria usar uma outra língua, né? Falar a mesma coisa em inglês. Tentar expressar a mesma ideia em uma outra língua, né? Não tem a frase que o inglês é péssimo, não vou passar vergonha lendo, né? Mas é a mesma frase, certo? Estou passando a mesma ideia para frente. A gente começa a ver, né, que tem mudanças, né? Dependendo da língua que eu estou usando, posso usar menos palavras e expressar a mesma ideia, não é isso? Nesse caso aqui, tem um pouco menos de 20 sílabas a frase. Mas ele passa a mesma intenção, certo? Você consegue executar a mesma coisa que tinha executado antes, que era passar a informação de fazer certa coisa. Ó, eu não sei o cartão de crédito da minha mãe porque eu estava sem dinheiro. Nas duas você está passando essa informação, uma com mais, outra com menos. Uma fazendo mais, outra fazendo menos. Você pode ter várias formas sempre de dizer a mesma coisa, né? Outro exemplo seria usar alguma outra língua, certo? E dizer a mesma frase. Você tem várias formas sempre de se expressar, né? Então aí, o cara está aí expressando a mesma ideia. A mesma ideia, né? Executou lá a mesma coisa, a mesma ideia. Tentou se expressar da mesma forma, né? E uma última variação, antes de mostrar a versão em coreano, que pode chocar alguns, vamos só perguntar à primeira vista. À primeira vista, qual vocês preferem? Beleza. Então, em coreano, a variação, a mesma frase, a mesma intenção, etc. Esse é a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro, então eu peguei e usei o cartão da minha mãe. Tudo bem? Esse daqui é formal. Esse daqui é o coreano mais formal que você puder utilizar, né? Mais formal escrito que você puder utilizar. E nesse, a gente tem 12 sílabas. Quase metade do português, muito menos, 30% a menos do que o de inglês. E passa a mesma informação, exatamente a mesma informação, com muito menos sílabas. Tudo bem? E sendo extremamente formal. Imagina se você falasse em português. Vossa Excelência gostaria... Não, não é porque eu não vou fazer o pedido. Mas algo do gênero, tudo bem? Sendo extremamente formal. Você usa muito mais palavras para falar isso. Então, quer dizer, se você está falando de expressividade, você quer ter bastante expressividade, falar bastante coisa com poucas palavras, o coreano está sendo bem melhor. Tudo bem? Bem melhor do que o português que a gente fala no nosso dia a dia. Bem melhor, de longe. E dá para ir além. Esse daí é a versão formal. A versão informal para a mesma frase é isso. Tudo bem? Se você falar o coreano para o seu amigo, você fala essas duas sílabas, desculpa, essas quatro sílabas, e você está falando, olha, usei o cartão da minha mãe porque eu estava sem dinheiro. Acabou. É isso. Quatro sílabas. Me fala que língua tem mais poder de expressividade, português ou coreano. Tudo bem? Está percebendo o negócio? Qual é a nossa conclusão que a gente tem aqui? Se com quatro sílabas... Aliás, uma das conclusões diretas é, se eu consigo expressar a mesma coisa com quatro sílabas, quando eu uso doze sílabas, as outras oito são ruídos da linguagem. Tudo bem? Eu poderia argumentar dessa maneira. Falar que aquelas outras oito são dispensáveis, porque você não está usando a melhor linguagem que falaria em quatro. Tudo bem? Então, quer dizer, o coreano, menos palavras, mais expressivo, mais poder nesse sentido. O que a gente vai fazer a partir de agora? Todo mundo vai aprender coreano. Eu trouxe alguns livros para a gente, vou distribuir aqui. Todo mundo trouxe papel, papel, lapiseira, caneta, etc. E aí, a partir de amanhã, todo mundo já sabe que língua vai falar no trabalho, vai falar em casa, etc. Porque aqui, quando a gente está palestrando em português, a gente está perdendo tempo, certo? Eu falei aqui, sei lá, quantas sílabas a mais do que eu deveria ter falado se você tivesse falado a mesma coisa em coreano. Eu estou até acabado. Tudo bem? Eu estou até acabado com essa, provavelmente. Tudo bem? Então, é isso. Só que aprender coreano é meio complicado para a gente aprender coreano agora. Tudo bem? Então, esse era o último exemplo para mostrar que nem sempre o menor de tudo é o que a gente quer. Tudo bem? Ou nem sempre o menor de tudo é o melhor, pior, não sei. Fica essa questão, certo? Claramente, escreveu muito menos, gastou muito menos para entender aquilo, tudo bem? Com muito menos texto, com muito menos digitação, com muito menos comunicação, expressava muito mais informação. Claramente, porque eram quatro sílabas. Tudo bem? No português, não dá para falar aquilo com quatro sílabas. Pode falar com menos, talvez, mas com quatro sílabas não vai rolar. Então, uma frase famosa do Matz. Uma das coisas que ele fala é que uma das coisas que ele conseguiu entuxar lá dentro do Ruby, né? Você consegue fazer mais, com menos código e ainda assim ter um código legível, né? Então, a gente já começa a enxergar um valor aqui, né? O que adianta você ter coreano lá e não conseguir ler aquela bagaça, né? Legal e escrever menos. Perfeito. É, agora, preciso entender o que está escrito, né? Isso também faz parte do que a gente procura numa linguagem, normalmente, né? Esse é um dos objetivos que a gente quer encontrar nas linguagens. Então, aquela noção de poder, concisão, isso tem que balancear, né? O que quer dizer essa concisão, esse poder, para mim, né? Quando eu estou desenvolvendo naquela linguagem específica, né? Isso ali é a linguagem da gente também, né? Então, esse é um exemplo, né? É o mesmo que a gente vinha usando ali, né? Para deixar a categoria, uma lista filtrada pela categoria, certo? Só quero as categorias não repetidas dessa lista de produtos aí, né? Um próximo bem legítimo, né? Está escrito o que eu estou precisando, né? Quero mapear as categorias dos produtos, só quero os caras únicos desse resultado. Quer dizer, é uma coisa extremamente... Poxa, em Ruby a gente já está conseguindo muita coisa pequena, passando a mensagem que a gente quer, certo? Será que em duas sílabas seria vantajoso? Em quatro sílabas será vantajoso chegar nesse extremo, etc? Precisa, não precisa disso? Num outro exemplo de Ruby, a gente tem uma classe, com várias outras coisas aí no meio, tudo bem? E aí um dos métodos pergunta se ele tem uma categoria. E essa é a implementação dele. Alguém aqui já viu o End-End? O End-End é divertido, né? Não sei se é do bem, se é do mal, mas eu vejo cada uma aí, né? Mas ele está lá, o End-End, tudo bem? Você chama lá o End-End, não está lá no Ruby, né? Está lá no Magin. O que ele faz? Ele faz o seguinte... Bom, só para fazer a variação, para ter certeza, vamos devolver True ou False, não é só para ter certeza, tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui é, se a variável produto existe, aí ele executa o ponto category, e se o ponto category existe, ele devolve True. Se esse cara aqui não existe, ele vai devolver Nulo, e aí vira False, e aí ele devolve False. É isso que ele está fazendo, tudo bem? Ele está fazendo um If True ou False aqui no produto e na categoria. São dois Ifs encadeados, tudo bem? São dois Ifs encadeados em uma linha, olha que maravilha, tranquilo. Não é tranquilo assim, deixa eu tirar uma exclamação, só para tirar uma das terceiras. Então, o que ele faz é, produto é Nulo, o End-End está fazendo isso, mas produto é Nulo, então devolve Nulo. Produto existe, então chama o método Categoria. É isso que ele está fazendo, e aí devolve a categoria, só que a gente põe o End-End só para garantir True ou False, se você quiser, né? True ou False. A pergunta é, e aí, o End-End é bom ou é ruim? Porque a outra variação eu ia ter que escrever If, arroba produto, eu vou escrever, né? Arroba produto, e, e, arroba produto, ponto categoria. Tudo bem? Eu teria que escrever isso, né? Alguma coisa do gênero. E aí o problema disso, óbvio, é quando esse arroba produto é uma coisa de cinco pontos, né? É, produto ponto XPTO, ponto XPTY, ponto XPQT. E aí aqui você também vai ter que escrever, produto Y, ponto XPTO, ponto XPQY, ponto XPT. Aqui, ponto PQT. É, PQT. O que você faz nesse caso, se eu tivesse escrito essa linha gigantesca com as duas coisas repetidas? O que você faria? O que você faria? Oi? Uma variável aí. Uma variável! Não é tão difícil pôr numa variável, poxa, né? A gente precisa usar o end-end aqui, aqui tem gente que até gosta do end-end assim, né? Mas justo pra não ter que escrever as cinco coisas, end-end, etc, lá. E tem outros lugares, outros casos, que fica interessante usar o end-end, tá? Outras situações que você quer retornar coisas diferentes, que você queria retornar ele. Então, você poderia colocar simplesmente numa linha, em vez de fazer, opa, desculpa, em vez de fazer isso, né? Então, zoado, não zoado, né? Tipo, daria pra ter usado em uma linha, certo? E é o que o Evan Félix fala, ele fala, tipo, ó, eu não preciso mais de condicionais booleanos que nem esse end-end, esse método end-end que você tá enfiando em object, porque não é isso, não é isso que faz a qualidade do meu código ser bom, não é isso que faz o meu código ser bom ou ser ruim, minha linguagem ser boa ou ser ruim. Não é esses construtores booleanos bizarros, tudo bem? Esse é o argumento dele, né? A palavra bizarra que é importante, porque a entonação, né? Quando ele falou essa palavra random, na discussão que ele tava tendo, né? Ele queria usar a palavra bizarra, né? Mas aí ele falou random, acho que, ó, tirar um pouco do peso. Ele usou no sentido pejorativo mesmo, né? No sentido de, pô, isso daqui é aleatório, não precisa de uma coisa assim aleatória, de um if aleatório com um tipo de if aleatório enfiado num construtor booleano bizarro, certo? Um aleatório, assim. E é verdadeiro isso, certo? Que foi o que algumas pessoas comentaram. E ele comenta justamente isso, extrai uma variável. Qual é o custo de você colocar uma linha a mais disso? Tudo bem? Estraia uma variável. Não é isso que faz a grande diferença. E ao mesmo tempo é falso. Por que isso é falso ao mesmo tempo? Porque exatamente esse construtor booleano aleatório, exatamente esse cara que é extremamente aleatório no mundo interativo, que é a maior parte das coisas que a gente faz, ele é o básico do mundo funcional, das mônadas. Ele é uma mônada simples. O que é uma mônada? Não sei explicar. Mas vou dar um exemplo. Isso daqui a gente conhece, certo? Produtos.mapa, mapeia, tudo bem? Pense que ele é igual ao do Ruby, mapeia a categoria, certo? O que ele vai fazer? Devolver uma lista com zero ou mais categorias, certo? Imagina você ter o mesmo método, mas não para uma lista, para um único elemento. Se para cá é zero ou mais elementos, ele vai te devolver zero ou mais categorias, certo? Se você executa isso para zero ou um elemento, ele vai te devolver zero ou uma categoria. É só isso. É o básico disso daqui. É uma lista de tamanho zero ou um. Aquele end, end, é uma lista de tamanho zero ou um. É isso que ele está fazendo, que é a implementação do método de aplicar uma mônada. No lado funcional, é isso que a gente tem. Bem abacalhada a explicação, tá? Mas é isso. Então, é um construtor que é padrão em outra maneira de programar. Numa outra maneira de programar, isso daqui é extremamente natural. Você chamar o método map em um cara que pode ter um objeto e pode não ter um objeto, é extremamente natural. A gente olhar isso no mundo ruim, a gente fala, não, tem algo estranho. No mundo Java, em qualquer mundo, que a gente programa de uma maneira mais imperativa. Por mais que seja orientado a objetos, a gente não costuma fazer isso, certo? Para um objeto, chamar um método que verifica se ele é nulo ou não. E aí faz alguma coisa. Tanto a gente não costuma fazer isso, que o comentário dele foi, eu não preciso desse construtor aleatório. Mas isso não é um construtor aleatório, isso é um construtor que faz muito sentido nesse mundo funcional. Para a gente não ter que fazer um if. Tudo bem? Aí você não cria ifs. Então, quer dizer, é verdadeiro e faz todo sentido ser verdadeiro o comentário dele. E é falso e faz todo sentido ser falso o comentário dele. Ponto final. Ele está certo e está errado ao mesmo tempo. Essa que é a mágica da coisa. Tudo bem? Não dá para a gente falar que ele está certo ou que ele está errado. Ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, o que a gente procura na linguagem não é só escrever menos. Então, creio eu que se fosse isso, é aquilo que a gente falou no começo. Vamos aprender coreana. E boa, né? Dane-se. Não vou mais escrever em português, porque eu vou escrever muito menos. Isso é só uma das coisas que podem fazer diferença dependendo da situação atual, o que eu quero atingir quando eu estou criando algum código, certo? Quando eu estou escrevendo algum programa em determinada linguagem. uma das coisas que eu posso querer é escrever menos, né? Só para deixar bem claro essa questão da quantidade de texto que a gente escreve, o código que a gente escreve. E a gente sempre fala, né? Poxa, o Deixe aprendeu, poxa, sério mesmo. A gente começou a aprender Ruby quem veio de outra linguagem. Quase todo mundo ou todo mundo. Sempre tinha aquelas comparações, né? O código na linguagem X e aí o código em Ruby você olhava bem menor, certo? No do coreano, eu dei, às vezes, aqueles textos que tem inglês em uma página e coreano no outro, certo? O texto em inglês é uma página inteira. O texto coreano é meia página. Tudo bem? É absurda a diferença de expressividade no negócio. Mas não é por isso que eu consigo escolher aquele. Por que não? Porque essas histórias de poder, de expressividade, de concisão, é contextual. Para o coreano, isso é extremamente natural. Para mim, isso não é. O Bênis, porque ele está inserido num contexto, né? Quando aquela... Alguém mostrou o formal e depois o casual lá, né? O coloquial, sei lá como se chama isso lá, certo? Aqui também, né? A gente viu, sei lá, tem o manês ali. Aquilo vai ser bem interpretado dependendo do contexto onde o cara se insere. Se ele estiver falando com pessoas que entendem bem o que ele está falando, ele vai se expressar otimamente bem, né? O coreano é a mesma coisa. A galera vai entender aquelas quatro subabinhas lá, sei lá, com carros, e, boa, vão entender exatamente o que está querendo dizer tudo aquilo. Olha, eu estava sem grana, fui lá, acunguei o cartão da minha mãe, não sei o quê, naquela palavrinha pequena, né? Então, isso vai sempre depender de um contexto, né? Poder, o que você pode fazer, como você diz aquilo, né? Quão pouco você vai ter que se expressar para falar aquilo, vai depender de um contexto, né? Esse é um exemplo bacana, né? De uma outra palestra, a gente deu uma turnada, já vamos querer editar, né? O cara começa a dizer o seguinte, olha, o piano é um instrumento muito poderoso, porque eu tenho quase todas as notas aqui na mão, né? Eu consigo tocar um monte de notas aqui na mão. Mas aí a gente tem um sistema lá, um instrumento de sopro, onde eu consigo tocar meio-tons, né? Não só sustenido bemol, sou uma besta de música, né? Mas aí o cara consegue tocar entre a nota e o sustenido daquela nota todos os tons que estão lá no meio, né? Ah, beleza. Então, esse instrumento de sopro, que, desculpa, eu não sei o nome, é muito mais poderoso do que o piano. Eu consigo tocar todos os meios-tons, né? Beleza? Ele fala, ah, mas tem o violão, porque se nesse eu consigo tocar todos os meios-tons, no violão eu consigo tocar sei lá quantas notas de uma vez. Tá certo? Eu consigo tocar um monte de notas de uma vez lá, faço um acorde, faço um não sei o que lá. Mas aí o piano é muito mais poderoso porque eu tenho mais notas do que no violão. E aí vai depender de contexto, né? Você saber que... Mas nós vamos apertar todas ao mesmo tempo, né? Só para entender isso. É jornalismo que faz sentido, mas é. Consegue fazer isso. E ele é muito... Então, quer dizer, um é maior que o outro, que é maior que o outro, que é maior que o outro. Certo? Se for maior explícito, o mundo acaba no mesmo instante, certo? Toda a base da matemática do mundo acaba. Tem que ser maior ou igual. Se tudo é maior ou igual, tudo é igual. Esse é o resultado. Tudo bem? Uma conclusão matemática direta. E continua, né? Exemplificando. Dizendo aqui, ó. Lá no papel, tesouro e pedra, né? Ainda tem a possibilidade de você adicionar Spock e lagarto lá. E aí, beleza, né? Também é a mesma história, né? Um ganha do outro, quem ganha do outro, quem ganha do outro, quem ganha do outro. Tudo vai depender do contexto, vai depender da situação, né? Cada um vai ter a sua especialidade, né? Um vai ser muito melhor do que o outro em alguma situação específica, né? E esse cara, ele não é o criador do Clojure, mas ele é o porta-voz do Clojure, tá? Stuart Caloui. Não sei se fala assim o nome dele. Mas é ele. E ele é fodão, tá? Desculpa a palavra, mas é isso. E ele... Então, o que ele quer dizer é justamente o que a gente quis fazer. A gente não quis ficar mostrando pra vocês código escala e comparando como é muito mais legal a escala, a gente escreve menos, olha nessa situação, nessa situação, como ele é muito melhor, etc. Porque não é isso, tudo bem? Não é isso. Seria mentir pra vocês falar, olha, escala é muito melhor que Rubio, escala é muito melhor de Java, ou Java é muito melhor que Rubio, ou Rubio é muito melhor que escala. Seria mentira estar falando isso pra vocês. É que cada uma dessas tem suas vantagens e desvantagens e a gente tem que saber essas coisas, tudo bem? Sim, como a gente sabe que a tesoura ganha da pedra, etc. Você quer acreditar na computação? Mas é isso, a gente tem que saber onde a gente ganha e onde a gente perde, tudo bem? Então, uma pergunta. Quem acha que a linguagem que você usa no dia a dia é perfeita? Acho que é fazer o vinte direto, né? Quase ninguém levantou. Aí a pergunta é, né? Se você achasse que sim, você domina outra linguagem tanto quanto você domina essa... Não, não estou vendo a coisa dessa pergunta. Mas a ideia é, né? Você domina a sua linguagem, tudo bem? Você domina outra linguagem? Domina tanto quanto você domina essa linguagem que você está falando agora? Tanto quanto? Tudo bem? Geralmente domina mais a atual, né? E mesmo assim, você fala assim, eu domino várias linguagens absurdamente e a minha é perfeita, tem uma outra coisa. Se todas, as infinitas possibilidades de linguagem, tudo bem? Em cem anos, a gente já encontrou uma linguagem perfeita, é muito bizarro, certo? Você tem infinitas possibilidades de linguagens no mundo e a nossa é perfeita. É meio absurdo, tudo bem? Ela é a melhor linguagem de todos os tempos. Acho que é muito melhor. Tudo bem? É difícil isso acontecer, certo? Tanto que ninguém não está mal, né? Você está sentindo. É a mesma coisa, é uma analogia bem direta, é a mesma coisa que dizer que a sua esposa, só tem nome, a sua esposa é a melhor de todos os tempos. Simplesmente é impossível, tudo bem? Ela não é a melhor de todos os tempos. Me desculpe, eu não conheço a esposa, tudo bem? Desculpe, mas é simplesmente estatisticamente, isso é impossível, tudo bem? Muito provavelmente, vai ter uma outra que é melhor. Tudo bem? Muito provavelmente. Então é simples. Eu falo o que eu falei, o principal é isso. Fala o Guilherme. Aquela questão simples, se eu sou é a melhor que você já experimentou todas as outras, inclusive a minha, é. Por favor, diga que não, vai saber. Então, como vocês mesmos concluíram, não vocês não levantaram a mão, é simplesmente impossível desenhar uma linguagem perfeita. A gente está usando o método de novo, porque uma das coisas que ele fala é que é impossível desenhar uma linguagem perfeita, por mais que esse tenha sido o objetivo dele quando ele começou, que faz todo sentido, se não fosse para fazer a melhor coisa possível de ser feita, não começasse. Então é isso que ele fala, não dá para criar uma linguagem perfeita. Muita gente parte desse princípio, mas é impossível chegar nesse resultado. Eu acho muito legal que não é só o Metz como criador de linguagem que fala isso, o Gai Stigo fala isso, o próprio Valinho falou agora onde que se aplica, onde não aplica, todo criador de linguagem tem essa consciência, de onde que a gente não faz, se não se não se não se não. É um problema que a gente também tem, quando a gente começou lá. Então, o próprio Metz também, indo nessa linha, onde que eu vou usar uma coisa, onde que eu vou usar outra, uma das coisas que ele fala é que o Ruby ou Python vão te dar o poder, então poder mais uma vez contextual, nesse momento ele está falando de conseguir atingir algum objetivo, vão te dar o poder para isso, os dois caras vão te dar o poder para isso. A questão é que quando ele criou lá o Ruby, ele não estava preocupado com o what, ele estava preocupado com o com lá, como é que eu vou fazer isso, vou me sentir bem quando eu fizer isso. Então o foco dele era aqui, tudo bem? E faz todo sentido, é por isso que está todo mundo aqui programando em Ruby, certo? a gente se sente bem programando em Ruby, é uma linguagem legal, todo mundo levantou a mão quando perguntou, veio de outra linguagem? Todo mundo, certo? Então por que você veio para o Ruby? Porque de repente o cara te faz sentir melhor programando, nesse contexto, o objetivo do METSLAB atingiríssimo, é interessante esse ponto aí. Bom, ele comenta, a questão que a gente comentou até do assembly, o próprio CGI, na palestra anterior teve o exemplo do CGI, fazia todo sentido num contexto de determinado tempo, só que à medida que a gente vai melhorando, ou mudando, nem é melhorando, mas mudando as necessidades da humanidade, seja na internet ou com computadores em geral, a gente precisa de ferramentas mais sofisticadas que abstraem determinadas coisas. O Valim comentou, por exemplo, o exemplo de memória, quem aqui fica alocando memória na mão hoje em dia nos problemas que vocês fazem? Até porque os nossos problemas eles se sofisticam também, antes não era conseguir você precisar de dois milhões de acessos ao mesmo tempo, na mesma aplicação, não tinha nem dois milhões de gente acessando nada. Agora você precisa desse negócio, então os problemas também se sofisticam, ficam mais... drop-tied. Lembrando, se você precisar. Exato. O meu site vizinho lá de casa que eu fiz ontem à noite ainda hoje não precisa, infelizmente. Tudo bem? Pode funcionar, mas não. E as ferramentas, então, elas evoluem, com o tempo elas vão evoluindo, obviamente. Então a única certeza que a gente tem é que as nossas linguagens por não serem perfeitas, certo? A linguagem, as bibliotecas, as APIs, tudo o que a gente vê não é perfeito, elas têm desvantagens. Tudo bem? Se elas não são perfeitas, elas têm que ter desvantagens. Tem que ter alguma situação, algum caso, alguma coisa que ela é ruim para fazer. Tudo bem? Senão ela seria perfeita. Se ela fosse boa em tudo, ela seria perfeita. Se ela fosse melhor em tudo que as outras, ela seria perfeita. E ela não tem que ter coisa em que ela é ruim de ser utilizada. Tudo bem? Uma das mensagens que a gente quer passar para vocês é que a gente tem que reconhecer bem essas desvantagens. Conhecer ou reconhecer bem essas desvantagens. A minha linguagem é a tal, é a que eu quero usar? Show de bola, mas aí eu tenho que saber aonde está o calcanhar de Aquiles daquele cara. Eu tenho que conseguir enxergar isso na linguagem. Essa que é a armadilha. Porque se a gente não reconhecer os caras, é justamente nesse calcanhar de Aquiles que a gente vai se apoiar. Vai usar as desvantagens que a linguagem tem. Se eu não reconhecer, não souber que aquilo é uma desvantagem, tem outras formas melhores de fazer aquilo, dependendo do contexto, etc. pode ser que seja naquilo que eu apoio o meu sistema. Lembra da nossa reclamação clássica quando a gente entra num projeto novo não é às vezes assim? Tipo, no projeto antigo, não é assim? Poxa, não era essa a tecnologia que deveria ter sido utilizada aqui? Então, às vezes foi às vezes, não sempre. Pode ter sido justamente isso. A pessoa que fez, não fez, reconhecendo que naquela situação seria o melhor ou não. Talvez no contexto temporal, naquele instante, até era o melhor. No passado de tempo, o tempo mudou. Certas necessidades mudam. Então, até comentei no meu projeto de ontem, não tem dois bilhões. Amanhã não pode ter. Não vai ter, mas pode ter. E é justamente essa questão dos overuse, de utilizar demais uma certa feature, certo? Se eu utilizar, falar, não, ela é a solução de tudo, eu vou usar ela em ponto final. A gente já viu milhões de exemplos onde o pessoal usa banco de dados relacional de uma maneira que talvez não seja, talvez não seja, podemos dizer aqui a certeza, talvez não seja a melhor maneira de, a melhor solução para aquele problema que você estava atacando, certo? Várias vezes vocês viram ali banco de dados relacionais, que a gente tem um olhar de rubro já viu bastante isso, né? E aí migrou para outro tipo de banco de dados. certo? Outro tipo de estrutura de dados. Ou até mesmo o inverso, né? Um banco de dados não relacional que estava sendo usado de uma maneira que, talvez o relacional resolvesse o seu problema. E aí o Jay Fields, que era um cara que hoje em dia é bastante pesado na parte de closure, hoje em dia, ele fala justamente isso, ele fala, olha, o overuse é muito bom para você, mas ele é a desgraça do próximo cara que vai chegar e vai ficar puto com aquilo que a gente usou demais, nem que a gente abusou. Então é muito legal, a gente sempre tem aquela ficha que a gente prefere da linguagem, da API ou não sei o que lá, e a gente usa a foto. Todo lugar que elas falam, vou usar isso aqui, vou usar isso aqui. E aí quando a gente sai do projeto, o outro cara chega e aí é o contrário. Aí ele fica puto com você porque você usou demais aquilo e aí ele vem com a outra ferramenta e usa demais a outra ferramenta. Também esse é o caso clássico. Ele até fala que meio que não tem solução para isso. Ele fala, a solução é um cara que manda em todo mundo e fala, não, é isso e ponto final. A solução é o líder técnico. Mas, no fim das contas, tudo bem isso, você fazer sobre uso das desvantagens da sua linguagem, afinal de contas, amanhã eu vou sair dessa jossa desse projeto, quem foi pegar essa bomba e que se vire depois de mim. Pensamento nobre. Pensamento nobre. Pensamento nobre. Pensamento nobre. É sacanagem, mas, tipo, acontece. Mas, tipo, quem está no mesmo projeto há mais de dois anos? No mesmo projeto. Eu sei que é sacanagem, mas é verdade, entendeu? A gente não fica mais tanto tempo no mesmo projeto. Tudo que a gente está deixando para trás é legado. E alguém está pegando esse legado, tudo bem? Quem está pegando esse legado somos nós mesmos. A não ser que você está sempre pegando um projeto novo pegando um projeto novo, aí é sempre a gente que está deixando o legado para a galera. Mas é a gente que está deixando o código para a galera manter. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz, com as decisões que a gente toma, etc., por isso. Porque é a gente que está pulando de um projeto para o outro. Não estou falando isso negativamente. É a nossa realidade e ponto final. Quem aqui aguentaria ficar dois anos no mesmo projeto? Tudo bem? Deve ter um outro que aguentaria. A maior parte não aguentaria. E a sinceridade, é isso. negativo, etc. É a realidade. A gente quer desafios novos ficar lá todo o tempo. A gente tem que fazer uma maneira para que as duas coisas se encaixem. A gente não zoe a qualidade das tecnologias que a gente escolhe e ao mesmo tempo não fique cinco anos no mesmo projeto que muita gente não vai querer. Então, por isso que a gente tem que ser o principal crítico dessas escolhas que a gente está fazendo. Não tem problema você optar por uma linguagem, uma tecnologia, ou seja lá o que for, uma esposa, não tem problema. Deixe que você saiba criticar essa escolha, entender quais são as desvantagens de ter feito essa escolha, de reconhecer as desvantagens de escolher aquela coisa naquele momento para aquele contexto. Até porque quando você for ter uma conversa você não fica sem argumentos também. Porque aí a pessoa fala mas na situação X essa tecnologia não é boa. Aí você fala não, ela é boa em tudo. Não é boa a sorte. Tem que saber, não, ela não é boa, verdade, mas nessa outra ela é boa. Então, é só saber just o pesado das coisas. E se esse é o principal crítico da tecnologia, da tecnologia que você defende ou não defende ou que você mais usa que você usa no seu dia a dia, etc. A gente dá essa capacidade de saber quando usar quando não usar. A gente mesmo assim impôs essa questão, é legal. Então, depois de tudo isso que a gente falou e conversou aqui com vocês, é aí, né? Então, o que vocês podem recomendar para resolver isso? Porque isso daqui é um histórico da que a gente tem visto o quê? A gente usou bastante Java na minha história pessoal, por exemplo, na carreira, a gente usou muito Java há algum tempo. Então, a gente migrou vários projetos, a gente acabou escrevendo em Ruby e um último projeto que é o Sistema Online a gente escreveu em Scala. Então, a gente teve algumas experiências, pegamos ideias, várias coisas, conseguimos comparar como as coisas funcionavam em produção, etc. e o que a gente recomenda desses três, certo? A experiência que a gente teve, o que a gente recomenda desses três, é um, é outro ou é outro? Qual que diabo desses três a gente recomenda? E a resposta é uma pergunta novamente. Estou tentando? Estou tentando? Foi. Quem melhor que o Valim para dizer quando usar e quando não usar de Rails? Tudo bem? Quem manja do assunto vai saber dizer para você, entendeu? É o que eu falei, tipo, é quem manja do assunto o cara sabe, as vantagens e as vantagens. Ele falou agora há pouco, vocês se lembram dele falando? Ele falou vantagens e desvantagens do Rails. Ele falou as duas, tudo bem? Quem melhor que ele para saber isso? Quer dizer, a pessoa que vive e respira aquele negócio é que está ciente tanto das vantagens quanto das desvantagens. É por isso que ele tem a motivação de várias coisas que ele comentou da linguagem nova. Tudo bem? É reconhecer as desvantagens. É. Por exemplo, quem melhor que o pessoal da Abril para dizer quando usar ou quando não usar REST, por exemplo? Eles têm aqui um case tipo, genial de coisas distribuídas etc., usando o REST. Quem melhor que eles para poder falar as vantagens e desvantagens da abordagem que eles tomaram? Tudo bem? Eles sabem as vantagens e eles sabem as desvantagens nesse tempo que eles passaram. Tudo bem? É isso que você precisa ser consciente das decisões que a gente tomou tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Porque é aquela história, uma palestra que só fala coisas positivas é tudo muito legal, né? Aí você pega, usa e aí você sofre com as coisas negativas. Isso que é sacanagem. Então, tem uma frase do Alberto, que é um cara que mais manja agora de escala lá dentro, e ele, uma das coisas que a gente tem pensado bastante é essa questão de quebrar o projeto em vários pedaços. E se você quebrar o projeto em vários pedaços, não estou falando de REST, 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 simplesmente quebrar o projeto em vários pedaços, não importa como você integra. Fica muito mais fácil para qual parte do projeto uma linguagem que é mais interessante. Então, uma visão que a gente está vendo um pouquinho, acho que hoje em dia, é que o projeto sempre começa pequeno. Quer dizer, o projeto sempre começa pequeno, se o projeto começa grande, a gente não pega, a gente vai para outro em geral, né? Mas o projeto começa com uma ideia, ele quer fazer uma coisa só, ele quer ser um XPTO, e aí pronto, ele faz aquilo. E para aquilo, aquela linguagem é muito boa, aquela tecnologia é muito boa, e a gente escolhe e fica super contente, é hiper produtivo. Só que de repente, aí coloca uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, coloca 10 coisas que o projeto passa a fazer. E para essas 11 coisas, aquela linguagem, aquela tecnologia, aquele framework, aquele banco, tudo aquilo, talvez não seja o melhor mais. A chance dele ser o melhor para tudo aquilo, é bem pequeno. Então, talvez, acho que, voltando àquela pergunta, o que você recomenda, talvez a solução seja quebrar o projeto em vários projetos. Quebrar o projeto em vários projetos. Em cada um deles, escolher o que for melhor para ir. Menos pela solução em si, e mais para conseguir ter essa visão, certo? De conseguir olhar aqueles projetos, aquele problema menor, e enxergar aquele cara de uma forma mais solucionável. Olha, eu sei aqui uma tecnologia, uma linguagem, um approach, que para esse problema, desse tamanhozinho, é a marreta certa. Acho que tem três, seis frases do Fowler agora, tem a dissertação dele agora, mas acho que o Sol a gente moveu, não sei, eu estava um pouquinho melhor, eu disse até, ele descreve dois tipos de maneira de lidar com o desenvolvimento de software, não sei se só desenvolvimento de software seria ideal, mas qualquer coisa. E ele fala, olha, existem pessoas que argumentam que como nem todo desenvolvedor é muito bom, e existe um rumor, um rumor que eu tenho certeza, que 50% é abaixo da média, alguma coisa do gênero, não sei se média é a palavra certa, statisticamente, a gente precisa direcionar o caminho que eles têm que programar, tudo bem? A gente tem que falar para eles, olha, isso você pode usar, isso você não pode usar, tudo bem? já que metade é abaixo da média, metade é acima, não sei se é média de novo, é, é, e, certo, então isso daqui defenderia um exemplo clássico, isso daqui defenderia, por exemplo, tipagem estática, né, eu falo, olha, você tem que garantir isso porque o desenvolvedor vai usar erroneamente, tudo bem? É um exemplo de defesa. E, óbvio, a crítica é que você não pode se proteger de tudo, porque é uma pessoa, como é que a gente traduzir? Boba? Tô, uma boa, tola, ela vai encontrar um jeito de abusar daquilo, tudo bem? Ela vai dar um jeito de abusar mesmo você tentando proteger ela para não abusar daquilo. Vou colocar um troll-me agora, olha o resultado, né, para o outro lado da moeda, a outra visão, é que os desenvolvedores são profissionais responsáveis, eles são extremamente responsáveis, eles sabem o que eles fazem, então a gente tem que dar a liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, ponto final, tudo bem? E, óbvio, a crítica disso, a pessoa que defende um pouco do outro lado, é que isso é uma atitude elitista que só o topo dos desenvolvedores podem utilizar, tudo bem? Você está separando uma camada dos desenvolvedores, são esses caras que podem programar dessa maneira, tudo bem? e aí ele fala que, na verdade, a gente não é nenhum nem outro, a gente é um pouco de um numa situação, um pouco de outro na outra situação, tudo bem? Então, as escolhas de uma linguagem, quando ela pesa, ela fala, olha, eu quero defender para esse lado uma certa determinada escolha, e a outra linguagem faz para um outro lado, e aí uma outra linguagem é aquela história, tipo, o Java não é o anti-Ruby, assim como o Haskell não é o anti-Ruby, assim como qualquer outra coisa do gênero, cada um tem escolhas de um lado ou para o outro, e aí você tem que escolher o que é melhor de cada um desses caras, o que vai ser melhor para o seu projeto. Mas uma vez, essa análise vai depender sempre do contexto, então quando a gente diz que uma ideia seria quebrar um projeto grande em projetos menores, é para que esse contexto fique mais evidente, de repente você até tenha subcontextos, bom, nesse pedacinho, a resposta certa seria essa determinada resposta, então uma das coisas que a gente quer falar é que não escolher a sua linguagem preferida sempre, esse não deveria ser o fator crítico para a escolha da linguagem, essa é a que eu gosto, pronto, acabou, está resolvido, e vamos aí, mas tem essas desvantagens, e dane-se, eu vou sobrepujar essas desvantagens, porque eu conheço bem a minha API, o problema é aquela história, isso vai ser um legado, aí uma próxima pessoa pode pegar isso um dia, e aquela escolha que você fez, não ser a melhor para esse sistema, para o resto da vida, por exemplo, a gente já bota para isso, para o próximo slide. Então o exemplo do online, que eu falei que foi um projeto que a gente desenvolveu em escala, tudo bem, então a gente começou com ele, lindo, maravilhoso, e depois de um, de não sei quantos meses, estava em produção, e agora tem um monte de aluno, e blá, 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 maravilha, ele funciona, o pessoal faz aula, aprende, blá, blá, retorna, blá, 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 blá. Foi divertido fazer? E tem várias vantagens que a gente pegou da linguagem, várias coisas muito legais que a gente aprendeu da linguagem, várias coisas que tipo, poxa, é muito mais legal que o Ruby, várias coisas que o Ruby é muito mais legal, várias coisas que o Java é muito mais legal, várias coisas do gênero, deu para pegar várias coisas do gênero na prática, tudo bem, foi muito legal por isso, porque não era um projetinho que fazia uma única coisa, não era tipo 3 gets, 3 posts, e acabou o problema, era um projeto razoavelmente grande, que faz várias coisas, e tem que aprender várias coisas da linguagem, de como encaixar isso, etc. Só que cresceu diversos problemas também, vou dar um exemplo mais clássico, que é um problema que vocês vão escutar bastante de escala, se vocês procurarem, é o tempo de compilação, tudo bem? Quanto é o tempo de compilação em Ruby? Quanto é? Zero, não é? Zero, certo, tudo bem? Em Java, sei lá, você roda, compila 500 classes em 10 segundos, tudo bem? Em escala, a gente está compilando 200 classes em 3 minutos. Então, quer dizer, eu faço uma mudança, pior ainda, eu faço uma mudança, ele recompila as 300 classes. Complica, certo? Isso não é sempre, não é o projeto de todo mundo. No nosso projeto, da maneira que a gente está utilizando a linguagem, ele precisa passar pelaquela classe diversas vezes na compilação, e aí ele demora tudo isso, tudo bem? Por causa das features da linguagem que a gente está utilizando, o nosso tempo de compilação é tão alto, tudo bem? Não é que ele é 10 vezes mais alto que o de Java, ele é infinitamente mais alto, tudo bem? Por quê? Porque quando você erra uma coisa, você tem que recompilar de novo, e é mais 3 minutos de novo, tudo bem? Você errou uma vírgula na sua compilação ainda, você errou uma vírgula, tudo bem? Imagina que você colocou um caractere inválido lá no teu Ruby, quando você levanta o seu servidor, o que acontece? Ele lê os seus arquivos RB e não lê, ele para lá no meio, ele fala, olha, não consegui ler os seus arquivos RB, é na lata, o computador para na lata. No arquivo em Java, desculpa, no Java, na compilação, ele vai pegar isso, que demoraria 10 segundos, tudo bem? Tudo bem comparado com, sei lá quantos segundos, que é um número absurdo, que é 3 minutos, tudo bem? 3 minutos não dá, para descobrir que eu coloquei um caractere fora do lugar, e aí eu descoloco de novo, que demora mais 3 minutos. Não é só o caractere fora do lugar, para ver o exemplo, o que foi melhor. Então, baseado nisso, o que a gente tem? Contar um pouco dos sistemas da KL, e aí essa história dos projetos pequenos, tudo bem? Porque eu também tenho um pouco dessa visão, de que os projetos pequenos, não é uma solução. A gente tem um sistema, é o mais legado que a gente tem, e mais antigo, que é o sistema que controla os alunos da empresa. Em algum momento, precisa desenvolver um sistema que controla os alunos, era esperado, certo? Você tem uma escola, espera um sistema para controlar os alunos. Com o passar do tempo, um sistema que controla os ex-alunos. Controla é ruim a palavra, mas que dá features para os ex-alunos. Então, ex-aluno fica sabendo quem é a turma, fica acesso à postila, blá blá blá, um monte de coisa. E esse outro projeto também é escrito em Java, tudo bem? Já são bem antigos esses projetos. Depois escrevemos um outro projeto, acho que já deu um ano, se não me saiu, o de vagas, que tem vagas online, tudo bem? Que é o ondentravalhar.com. E aí lá, escrito em Ruby, com sólido, tá bom, tá bom, tudo bem? Então, escrito em Ruby. E eles se comunicam, tudo bem? Acho que... Isso, o caro não é que está pegando coisa de lá, tudo bem? E aí, depois desses três projetos, veio o projeto do sistema online, que o codinome é Guinarus. E ele está escrito em escala, tudo bem? Essa comunicação hoje, ela não existe, é uma intenção fazer essa comunicação, hoje ela é um selection nos dois bancos, aí joga o dado no lugar e não se diverte, tudo bem? Mas a intenção é fazer os dois se comunicarem, tá? Mas então eu estou tendo aí vários projetinhos, já com três linguagens diferentes, tudo bem? Na verdade, esses dois aqui são razoavelmente grandes. Esse aqui é bem grande, esse aqui é razoavelmente. Grande eu digo de linhas de código, tá? É bastante coisa para você entender, domínio, etc., para poder mexer no... Infelizmente. Depois, um sistema de exercícios, que a gente estava desenvolvendo, que é o quê? O sistema de exercícios é externo, tem interno e tem externo ao sistema de treinamento online, tudo bem? Por que eu vou fazer um sistema de exercício externo ao sistema de treinamento online? A gente já vai ver nos próximos exemplos. Sistema de pagamento. O sistema de pagamento, hoje eu esqueci de uma outra seta aqui, tá? Hoje ele é dentro do sistema online, mas a intenção é rapar ele fora, por quê? Porque eu quero que esse outro cara também utilize o mesmo sistema de pagamento, tudo bem? Óbvio, daqui eu estou utilizando o moip, dedicar, etc., tá? Mas a intenção é que esses dois se comunicem, tá? Os dois se comunicam, eles recebem a seta. Precisa tirar, ainda não está tirado, mas de novo, jogando o cara onde ele precisa e acabou. E depois, os exercícios, a gente tem um analisador em Ruby, que está lá em produção, que roda no Heroku, ele usa Redis, ele usa Sinatra, e o que ele faz? Ele analisa a resposta dos alunos, para procurar respostas similares, etc., tudo bem? Depois, a gente tem um segundo analisador em Java, isso aqui não está em produção ainda, está na minha máquina, se alguém quiser ver, é bem divertido. É porque o algoritmo estava implementado em Java, para não ter que implementar o algoritmo de novo, então, escreveu ele em Java, tranquilo, ele é pequenininho, são duas classes, acabou o problema. Assim como esse cara aqui, são duas classes, é um projeto de duas classes, tudo bem? Acabou. Tem um método post lá e acabou. O que mais? Aí o exemplo do sistema de exercício é que, você pode ter diversos tipos de exercício, você tem diversos tipos de exercício, o exercício que é multiple choice, o exercício que é pergunta aberta, o exercício que é executar código JavaScript, o exercício que é executar SQL, cada tipo de exercício pode ser uma implementação desse cara, tudo bem? Aí o que o Valeriano fez esse fim de semana, essa semana? Escreveu um template com o ProRails, que em dois segundos eu crio um cara novo, um tipo de exercício novo, então, quer dizer, onde o Rails me ajudou para caramba, a gente usou o Rails, poxa, por que eu não ia usar ele? Onde eu não precisava do Rails, que era um post, a gente usou Sinatra. Então, a gente tem esse template. Com esse template, a gente já teve três ideias de como implementar. Tem uma implementada, as outras duas a gente vai ter em conta dessa semana, vai ver se sabe. De novo, esses caras aqui são tudo tipo um post, uma página, HTML e um JavaScript que você escreve. Tudo bem? Tudo projetos minúsculos mesmo, minúsculos, que teoricamente são muito fáceis de manter. E depois, mais um projeto, a coisa ficou tão vergonhosa com essa história do template, de usar o template do Rails, que a gente criou um projeto que é uma página JavaScript. Tudo bem? O projeto é uma página JavaScript. Acabou todo o resto, toda a definição de estrutura, o Ruby e o Rails, o Rails já ajudou a gente, já deu para a gente. Tudo bem? Maravilha. Onde a gente precisou, onde ele fazia, quando sentiu, onde a gente usou, e maravilha. Ficou perfeito. Tudo bem? E aí, uma das coisas que até voltando com esse slide anterior lá do legado é, o dia que de repente a gente falar, ah, não, agora JavaScript não é o sucesso, VBScript é o futuro. Tudo bem? Onde é que alguém falar isso, que realmente o mercado inteiro é adotar BBScript, vai ter sumido a verdade aí, está gravado no vídeo aí, vocês sonham de mim. Se isso acontecer, eu não vou precisar mexer em todos os meus projetos, quer dizer, JavaScript provavelmente eu vou precisar, foi um mau exemplo. Mas, se uma dessas linguagens de repente fica difícil de manter, por quê? Porque os desenvolvedores morreram, vocês conhecem uma linguagem com esse exemplo. O que acontece? Você vai ter que trocar o seu código, certo? Você vai ter que migrar todo aquele sistema. e em vez de você ter que migrar todo esse sistema, ou em vez de você ter que migrar todo esse sistema, você migra só essa página, só esse cara, na hora que você precisar, óbvio, só esse cara, que é um post e um get, um post e um get, um modelo, um não sei o quê. Tudo caras pequenas para migrar. Óbvio, qual é a complexidade disso? As setas, né? A gente tem seta por aí. Tem seta verde para todos os lados. Tem seta verde para todos os lados. Então, essa é a vantagem e a desvantagem da gente fazer essa abordagem utilizando várias linguagens. Até alguém comentou aqui no começo que tipo, acho que foi o próprio Anderson comentou, você tinha comentado isso? Não lembro quem comentou. Tipo, se eu fosse mexer para eu conhecer tudo, eu vou ter que conhecer meio que tudo, né? É gigante aí do sistema, certo? O sistema não ficou pequeno porque a gente quebrou ele em diversas partes, certo? O domínio ainda é gigante. Mas o cara que vai mexer aqui na implementação da aula, dos vídeos, etc., ele não precisa se preocupar agora em aprender como funciona esse algoritmo. Tudo bem? Por quê? Porque isso daqui está isolado dele. Está isolado de uma maneira razoável. Então, a gente consegue separar algumas coisas. E é o que eu falei, que são projetos realmente pequenos. Eu gostei muito do exemplo da Abril, acho que foi no último encontro do Guru que o Cipri ali deu, que ele mostrou um código aqui em um slide. Não sei se vocês lembram que estava aqui no último encontro. Era um slide com todo o código de um projeto. Essa é a sacada. Projetos extremamente... Essa sacada não. Talvez essa seja a sacada. Projetos extremamente pequenos com aquela linguagem que ela faz sentido e em um outro projeção a gente pequeno que faz sentido. Talvez seja um pouco disso. Então, a gente tinha dado aquela primeira... no comecinho do tal que a gente falou. Uma das dicas que a gente pode dar para vocês é domine a sua linguagem, a sua API. A gente pode revisar essa mesma regra, a mesma regrinha, a mesma dica, adicionando o que você tem que dominar a ponto de conseguir criticar, de enxergar aqueles problemas que a gente citou, as desvantagens, seja lá o nome que você queira dar para isso. Você tem que conseguir enxergar esse cara e ser o cara que sabe criticar. Aquele exemplo que o Guilherme deu quando alguém vier me perguntar por que você fez isso aqui sendo que dá para fazer assim a sacada e feita exclusiva. Eu fiz isso aí assim, eu sei que tem esse, esse e esse problema e esse e esse problema vão pegar a gente aqui nesse ponto. Mas no momento é isso que a gente tinha para implementar e por enquanto a gente não vai sofrer com isso. Então a vantagem de conhecer a linguagem, a tecnologia, o seu ambiente a ponto de criticar os pontos negativos é ter essa visão, conseguir olhar o cara de cima e enxergar justamente esses pontos, seja ela qual for. Não importa se é Java, se é Scala, se é Ruby, seja lá qual for a tecnologia, a linguagem que você gosta, que você está usando, seria interessante conhecer esse ponto. E uma segunda sugestão é novamente domine outras linguagens tanto quanto. Não domine só aquela linguagem que é aquela tua preferida. Se possível, domina outra linguagem também. Tenta dominar da mesma maneira que você domina uma. Não é tipo, esse fim de semana eu vou aprender no OJS. O OJS não é linguagem, não sei, desculpa. Mas vou aprender no OJS. E aí você aprende no OJS e beleza, acabou o assunto. É dominar de verdade, é saber as vírgulas, saber se precisava ler comercial ali ou não. Talvez. é saber bastante daquele negócio para você saber a desvantagem de verdade e saber a vantagem de verdade daquela coisa. Hello, world. É bom que ele fala por si só, né? Hello, world. Faz tudo aí. Hello, world. Então, resumindo, nenhuma linguagem ou ferramenta é ruim. Nenhuma é ruim por natureza. Tudo bem? Exceto um brain fund, né? E a questão. E as linguagens são boas. Porque elas vão resolver problemas específicos. Cada uma está focada em alguma questão específica, né? A questão é que isso vai depender do contexto, certo? Vai ser sempre dependente do contexto. Deveu uma redejada aqui, né? Vai sempre depender do contexto, né? Ou quanto aquela linguagem é boa ou não. Vai depender de como eu me sinto programando com aquilo, certo? E isso faz parte, né? Eu trabalho todo dia com aquilo, passo a maior parte do tempo da minha vida programando. Gosto de fazer isso, né? Então, isso é pessoal, né? É temporal. De repente, naquele momento, naquela situação onde eu estou enfiado num determinado momento, aquela linguagem é boa, é perfeita para aquela situação. Lembrando que a gente está falando de linguagem, mas é a mesma coisa de API, mesma coisa de qualquer tecnologia que a gente escolhe no nosso projeto. É temporal, é pessoal, é contextual. Naquele problema, talvez aquela linguagem seja melhor, talvez não. Para aquela pessoa, talvez ela se sinta bem, talvez não, senão a produtividade vai puxar uns dois casos. E naquele instante, talvez ela seja boa, talvez não. Mais para frente, isso muda. Tudo isso influencia. E é bom a gente estar consciente dessa nossa decisão. Todo dia a gente está revendo essa nossa decisão. Todas elas são boas, né? Os salvos novas. Então, o que eu acho que a gente poderia colocar esse título na palestra, né? Mas aí não ia ficar tão divertido, né? Então, esse é o PLBR, né? A gente gostaria que não possa dominar suas escolhas e não ser dominado por elas. Você fazer a sua escolha porque você pensou nela e tomou essa decisão. E não porque ela existe e você sempre toma ela. Isso não é o principal, né? Eu esperava ver muito qual é o de escala, e aí pode conversar e mostrar bastante coisa. É isso. Aplausos 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 Aplausos